Reologia, basicamente, é o estudo da aplicação da força e da resposta do material frente à aplicação dessa força. No entanto, para alimentos, isso é extremamente importante porque nós aplicamos a força na nossa mandíbula, no nosso dente, para a gente mastigar o alimento. E, além de mastigar, a gente também precisa engolir. Quando a gente mastiga o material mais macio, a gente utiliza menos força, então dói menos o nosso maxilar. Já se mastigamos um produto muito rígido, muito duro, a gente precisa aplicar forças maiores e, inclusive, teremos mais dificuldade para engolir o material. O que são propriedades reológicas especificamente? A principal delas, ou a que tem maior aplicação, tanto industrial quanto na aceitabilidade sensorial pelas pessoas, refere-se à viscosidade. Então, a viscosidade é um parâmetro que se refere à dificuldade que um fluido tem, ou à resistência que um fluido tem para escoar. O estudo das propriedades reológicas dos materiais, além do processo da deglutição, pensando no ser humano, essas propriedades reológicas impactam de uma forma muito crítica nos processos industriais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto